Hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de chocolate cremoso totalmente low carb. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar essa receita maravilhosa que eu aprendi. E o mais legal dela é que ela não leva ovo. Então tem algumas pessoas que reclamam que todas as nossas receitas levam ovo, que às vezes tem gente que é alérgica a ovo ou tem gente que é muito sensível ao gosto do ovo, então acaba achando que toda receita fica com aquele gostinho residual. E essa receita aqui no caso não leva ovo, apesar de ser uma receita low carb deliciosa. Então fica comigo até o final, até porque depois da receita eu vou te falar como deixar essa receita, tornar essa receita vegana, digamos assim, e também vou falar para você a quantidade de carboidratos por porção dessa receita. Então se você gostou do tema, se gosta de receita low carb, se gosta da gente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se já é inscrito, clique em seja um membro para se tornar um patrocinador do nosso canal. E vamos para a receita! Então para fazer o nosso pudim cremoso de chocolate, a gente vai precisar de uma panela. E nessa panela eu vou colocar 200 gramas, uma embalagem de creme de leite. Poderia ser de leite de coco também. E nessa mesma panela eu vou adicionar aqui 50 gramas de xilitol ou 70 gramas de eritritol. Se você não sabe onde adquirir eritritol ou xilitol, vou deixar um link aqui na descrição que é da loja Tudo Low Carb. Lá você vai encontrar os melhores preços para esses adoçantes e também para as farinhas low carb. E também para o chocolate 70% que a gente vai utilizar nessa receita. Então eu vou ligar o fogo aqui, fogo baixo, tá bom? E vamos mexer para misturar. A gente precisa ter uma mistura homogênea. A gente também vai misturar aqui cerca de 50 gramas de chocolate 70%, tá bom? Aqui tem 40 ou 50 gramas. E a gente vai misturar, sempre mexendo, até que o chocolate derreta por completo e a gente tenha uma mistura homogênea. Lembrando que a gente, por enquanto, não vamos deixar levantar fervura por aqui. Ainda aqui na nossa panela a gente vai adicionar cerca de 80 ml de água. Isso daqui são umas 4 a 5 colheres de sopa de água. E vamos mexer bem para não deixar levantar fervura. Enquanto essa parte aqui vai aquecendo, o chocolate vai derretendo, eu vou até desligar a panela por enquanto, para te mostrar um outro passo. O outro passo é o seguinte, a gente vai precisar misturar cerca de 30 gramas de cacau em pó com cerca de 4 colheres de sopa de água. A gente vai misturar aqui, até tirar todas essas bolinhas, tá? Eu já devia ter feito isso antes, mas eu queria te mostrar as medidas antes. Pronto, depois de cerca de um minutinho misturando com o garfo, nem isso, a gente já tem aqui um creme de cacau em pó, praticamente sem nenhuma bolinha mais. E a gente vai adicionar esse creme de cacau em pó aqui à nossa panela também. E vamos misturar. Vou ligar o fogo novamente, deixar o fogo baixo aqui. E a gente tem mais um passo para fazer, mais um ingrediente para adicionar aqui à nossa panela, ao nosso caldeirão. Eu vou pegar aqui uma colherinha bem pequena de goma xantana, você também poderia utilizar agar-agar. Uma colherinha bem pequena, que esse negócio aqui é poderoso. E vou misturar em uma colher de sopa, um pouquinho mais de água. Nós temos que misturar bem agora. Ele vai começar a formar tipo uma gelatina, né? Essa é a função dele. Vou até misturar com o garfo, que mistura melhor. Não tem problema que o garfo está sujo, porque a gente vai jogar isso lá dentro da panela mesmo. E agora sim, nós vamos esperar levantar a fervura. Vamos mexendo, pode aumentar um pouco o fogo. E vamos esperar levantar a fervura enquanto a gente mexe. Depois que levantar a fervura, a gente vai deixar fervendo por cerca de um a dois minutinhos. Para engrossar um pouco a nossa mistura, o nosso pudim. E aqui já é interessante você deixar preparado uma forma untada. Eu deixei essa forma untada com... Eu passei óleo de coco e cacau em pó. Você poderia utilizar outra coisa, como por exemplo, manteiga e coco ralado. Enfim, o que você vai usar depende de você. Olha aqui, o meu começou a levantar a fervura já. Eu vou deixar aqui mais um minutinho ou dois, mexendo. E depois, desses dois minutinhos, eu vou despejar aqui na forma. Aí a gente vai esperar esfriar. E depois, se tiver a temperatura ambiente, a gente vai levar na geladeira por cerca de três a quatro horas. Agora você já sabe o processo, eu vou pausar o vídeo aqui. E depois eu volto para te contar a quantidade de carboidratos dessa receita. E também te falar como que ela ficou. Então, como você viu, fazer esse pudim cremoso de chocolate low carb é muito fácil, é muito simples. É uma receita barata, né? Porque não vai farinha. É uma receita ótima também para pessoas que não lidam bem com ovo. Afinal, não vai ovo. E é também uma receita bacana para aquelas pessoas que não lidam muito bem com leite. Ou que são veganas. Por quê? Porque apesar de eu ter usado creme de leite, a gente poderia substituir por leite de coco. A mesma medida, aqui foi 200 gramas, uma xícara de creme de leite, poderia ter usado o equivalente de leite de coco. E eu calculei os macronutrientes dessa receita. Ela tem cerca de 50 gramas de carboidratos e 900 calorias na receita inteira. Entendeu esse pudim? Ele está baixinho porque a minha forma era muito grande para ele, né? Então, já fica o toque para você usar uma forminha menor do que a minha. Então, tem 900 calorias e 50 gramas de carboidratos líquidos na receita inteira. Um pedacinho desses aqui é cerca de um vigésimo, mais ou menos, da receita. Ou seja, tem cerca de 2 gramas de carboidratos líquidos e cerca de 45 calorias, mais ou menos. Então, um pedacinho assim é super tranquilo de você consumir, seja lá qual dieta que você está fazendo. E se você gosta de receitas, assim, práticas, gostosas e baixas em carboidratos, recomendo que conheça o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Aqui tem 120 receitas para todas as ocasiões. Café da manhã, lanche, sobremesa, almoço, jantar, acompanhamento, petisco. Enfim, você vai encontrar de tudo aqui. Tem receita de pudim de coco, pudim tradicional, tudo low carb aqui nesse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você aproveitar a promoção de frete grátis. Agora eu vou experimentar o pudim. Eu estou com vontade há um tempão. Ah, uma outra dica antes de experimentar é a cobertura. Aqui eu fiz uma cobertura de cacau em pó com xilitol refinado. Eu coloquei numa peneira e fui batendo assim aqui. E aqui no prato, para ficar bonitinho, eu coloquei uma cobertura de amendoim ralado, né? Farinha de amendoim. Você poderia utilizar outras ideias. Você poderia fazer, por exemplo, um ganache de chocolate, um beijinho. Também ia ficar ótimo, um beijinho mais pastoso para você espalhar aqui em cima. Enfim, use sua criatividade. Nossa, ficou muito gostoso. Nem dá para acreditar que tem tão pouco carboidrato, tão pouca caloria. E a textura dele está muito gostosa. Está bem cremoso. Acho que se pusesse uma cobertura, por exemplo, um xerém de coco ralado, um xerém de amendoim ou coco ralado, ia ficar muito gostoso também. Bom, chega de eu falar. Espero que você vá para a cozinha, faça essa receita que é super fácil. Aqui na descrição tem link para o nosso livro. Tem link para a loja Tudo Low Carb, para você comprar os ingredientes que a gente usa nessa receita, incluindo xilitol, cacau em pó, chocolate 70% igual uma xantana. Aqui do lado tem um outro vídeo que a gente separou que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito, então clica aqui embaixo no botão Seja Membro ou inscrito Join e patrocine. Ajude a patrocinar o nosso canal, vai contribuir muito com a gente. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.